Olá, pessoal! Eu sou Céline e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomar um Banho. E hoje, você talvez já entendeu, vamos falar sobre as frutas em francês, les fruits. Quem já assistiu há um tempo já sabe, eu vou começar passando um vocabulário, trabalhando também um pouco a pronúncia e, em seguida, estarei dando para vocês umas expressões que usam frutas e também vou explicar como usar essas expressões. Vamos lá! Antes de começar, eu queria dizer duas coisas. Eu não sou especialista em fruta. Segunda coisa, a lista das frutas que eu vou passar nesse vídeo não é completa, né? Você imagina bem que eu não posso dar todos os nomes de todas as frutas do mundo. E vamos começar, então, como que você fala em francês uva. Você fala du raisin. Du raisin. Pode ver aqui que eu uso o artículo partitif du, né? Porque se trata de comida, muitas vezes se usa o artículo partitif. Quando você fala de algo que a gente não pode contabilizar, não pode contar, né? Então, uva, geralmente você não fala uma uva, né? Você fala uva. Então, du raisin. Já se você quer falar do grão, de uva, né? Em francês, você fala um grão de raisin. Um grão de raisin. E se falar de toda a uva, em francês, você fala um grão de raisin. Como que se diz uma pera? E você pode ver que em francês realmente é feminino, né? Um pêssego é masculino, em português, em francês, un peixe. Uma cereja, se diz une cerise. Une cerise. Uma melancia, se diz une pastèque. Une pastèque. E um melão, se fala un melon. Cuidado com esse primeiro e, é bem me, não é me, não é melão. É melão, um melão. E um figo se fala une figue. Une figue. Un figo. Vamos agora para as frutas vermelhas. Les fruits rouges. Les fruits rouges. Começando com uma framboesa. Une framboise. Un morango, se diz une fraise. Une fraise. Esse aí tem bem som de é. Une fraise. E uma amora, se diz une mure. Une mure. E agora, vou passar para vocês, les fruits exotiques. Les fruits exotiques. As frutas exóticas. O que, na França, a gente chama de frutas exóticas, de fruits exotiques, na verdade, não tem nada exótica para vocês morando no Brasil. Porque são as frutas importadas na França. Que são produzidas mais em países tropicais, né? Então, para nós, em francês, são frutas exóticas. Por exemplo, é uma banana. Ou, por exemplo, também, uma manga. Então, essas frutas realmente não são produzidas na França ou na Europa. Ou, tem também, um abacaxi. Un ananas. Ananas. E pronuncia o S final. Un ananas. Un abacaxi. Tem também, por exemplo, uma goiaba. Une goiaba. Une goiaba. E o maracujá, já sabe? Fruit de la passion. Un fruit de la passion. Uma fruta da passion. Un fruit de la passion. Que é o maracujá? Uma mão, em francês, se diz Une papai. Une papai. E agora, vou passar para vocês Por exemplo, um limão, se fala Um citron. Um citron. E uma laranja, se fala Um orange. Um orange. Um jus d'orange. Um suco de laranja. Uma toranja. Que é uma das minhas frutas preferidas. Se fala Um pamplemousse. Um pamplemousse. E para não dizer que eu tenho preconceito com frutas, Que eu tenho, que eu fiz, assim, favoritismo, Que eu escolhi as frutas que eu mais gosto, Eu sorteei três frutas raras ou diferentes, assim. Bom, enfim, são três frutas que eu principalmente não conhecia E tem nomes esquisitos. Primeira fruta. Le mangostan. Le mangostan. Quem já comeu mangostan, levanta a mão aqui. Eu nunca, nunca, nunca tinha visto isso. Eu soube porque eu estava procurando sobre frutas. Diz a internet, e a internet sabe de tudo, Que é uma fruta da Indonésia, Produzida na Índia, na China, na Tailândia, E na França também. Eu vi que França é um produtor, tipo, número 100. Mas produz essa fruta. Então, quem conhece, eu sou curiosa. Eu queria saber, inclusive, quero saber se acha isso no Brasil. Quem sabe eu podia experimentar uma coisa nova. Segunda fruta que eu escolhi para vocês, Que eu sorteei, que eu sorteei para vocês. La kebi. La kebi é japonês. La kebi. E é uma fruta roxa. Terceira fruta, e olha só, É considerada fruta mais bonita do mundo. La ala. Eu acho que estou pronunciando certo, né? La ala. É uma fruta que vem do Havaí. Parece que lá tudo é bonito. Então, essa fruta realmente é bonita, Só não sei se é muito boa. Também quero saber a opinião de vocês sobre isso. É isso, gente. Com essas frutas, eu sei que está faltando muitas. Realmente, eu não ia passar, assim, uma hora dando os nomes de todas as frutas. Mas, realmente, incentivou vocês a procurar. E eu vou terminar esse vídeo, claro, fazendo o que mais gosto, Passando para vocês umas expressões que usam nomes de frutas em francês. Avoir la peixe. Avoir la peixe, literalmente, ter o péssico. Isso significa estar com muita energia, se sentir super bem. Pode usar assim, Às vezes, também, alguém pode chegar para você e falar Uma expressão agora com maçã. É Ou seja, você já colocou três maçãs uma em cima da outra? Então, não é muito alto. Então, être ou comme trois pommes significa ser baixo, ser pequeno. E você pode usar desse jeito. Ele é ou comme trois pommes, ton professor. Ele é muito baixo, seu professor. Ele é ou comme trois pommes, ton professor. Outra expressão agora com pera. Prendre quelqu'un pour une poire. Prendre quelqu'un pour une poire. Fazer alguém de pera. Que, na verdade, significa Fazer alguém de bobo. Por exemplo, pode usar assim. Je sens qu'il me prend pour une poire. Je sens qu'il me prend pour une poire. Eu sinto que ele está me fazendo de boba. Bobo. Je sens qu'il me prend pour une poire. Avoir le melon. Literalmente, ter o melão. Ou seja, ter uma cabeça enorme. Significa, na verdade, estar se achando. Você pode usar assim. Il a le melon depuis qu'il é directeur. Il a le melon depuis qu'il é directeur. Ele tem o melão desde que ele é directeur. Desde que ele passou directeur. Ele ficou se achando. Il a le melon depuis qu'il é directeur. Última expressão, que eu também acho bem legal. À la noix. Noix, aqui, é noix de coco. Em francês, a gente não fala coco sozinho. Geralmente, a gente fala noix de coco. Para os franceses, a fruta é noix de coco. À la noix, significa ruim. Significa sem qualidade. Você pode falar, por exemplo, C'est vraiment un filme à la noix. Ah, c'est vraiment un filme à la noix. Ah, é realmente um filme ruim. Ou, por exemplo, você pode... Ah, sim. Eu posso falar às vezes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la noix? Mas o que é esse negócio ruim? Qu'est-ce que c'est que ce truc à la noix? É esse negócio que não presta. É esse negócio que não vale nada. É esse negócio sem qualidade. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la noix? Ou, por exemplo, Mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la noix? Mas o que é esse vídeo ruim? É isso para hoje, pessoal. Se você também gosta de fruta, dá um like nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever também para receber sempre as notificações. E também me mandar um comentário para me falar o que você achou. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma